Oi pessoal, tudo bem? Luciano por aqui. Olha só, antes da gente começar esse programa, queria deixar uma homenagem, em nome de toda a equipe do Disney Talks, ao maior comunicador desse país. Um apaixonado por Disney, e que sempre levou magia pra tantos lares em todo o Brasil. Silvio Santos, você é o maior e eterno. Obrigado por tudo. Você sabia que existe uma franquia muito querida que teve uma participação muito mais do que especial aí numa clássica animação da Pixar? Pra começar esse episódio aqui do Disney Talks de hoje, muito bem, eu quero que vocês recebam com muitas palmas, porque olha que participante especial hoje. Que convidado especial, porque além de manjar muito do universo da Disney, ele é humorista, stand-upper, ator, cantor, mágico, isso e muito mais. Senhoras e senhores, bem-vindo, bem, Ludmer. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom? Maravilhoso, vou me encher. Você tinha que estar aqui. Eu tinha que estar aqui, né? Você tinha que estar aqui. Eu tô me sentindo em casa. Você é uma das pessoas que mais manjam de Disney que eu conheço. Eu entendo, né? Eu já fui fã da Disney, eu tive uma fase fã. Acho que todo mundo, em algum momento, é fã da Disney. Eu consegui não ser mais fã da Disney, hoje eu tenho mais maturidade, eu sou devoto. É isso. É outra coisa, eu rezo pro Walt. E eu, cara, desde criança, assim, eu era pequenininho, tinha, sei lá, 60 quilos, eu já sabia o quanto eu amava a Disney. Era uma coisa impressionante. Como é que, como é que, você lembra realmente como começou essa ligação, qual foi a primeira vez que você foi pra Disney? Porque depois você chegou a trabalhar lá um tempo, né? Cheguei a trabalhar, trabalhei três temporadas na Disney. Primeira vez que eu fui, eu tinha oito anos de idade. E eu lembro quando meu pai me contou, eu chorei de emoção. É o meu primeiro registro de chorar feliz com oito anos de idade. Quando meu pai contou, a gente vai pra Disney. Mas eles já gostavam? Eles já tinham ido várias vezes? Já tinham ido. E eu vi as fotos deles indo. Então eu já tinha uma coisa de ver as fotos dele. E, tipo, eu lembro muito do Mickey e do Pateta de astronauta, vestido de astronauta. Eu queria muito ver isso. E quando eu fui, me marcou muito, porque eu falei, Cara, tem um que é de Brasil. Porque tinha uma parada que tinha uma Minnie inflável gigantesca, que era uma Carmen Miranda. E eu me identifiquei muito com aquilo. Eu falei, ah, tem uma coisa de Brasil. Só que eu não entendi ainda. Eu tinha referência de Mickey e Minnie ali do 5. Dos Fab Five ali. Mas, de repente, eu comecei a entender aquele universo. E aí você começa a mergulhar em Piratas do Caribe, em Mansão Assombrada. E aí você começa a entender a cabeça do Walt e você não consegue mais sair. E você... E isso que eu acho muito legal, até no conteúdo que você produz hoje, né? Nas coisas que você fala lá no seu Instagram e tudo mais, que é bastante dedicado. Claro, a sua carreira de mágico, tem outras coisas que você faz. Mas o universo de Disney é sempre muito presente. E essas curiosidades são muito fascinantes. E as pessoas realmente ficam fascinadas, às vezes, com coisas que passam despercebidas. Pra quem não vai ir preparada pra Disney. Exato. Chega lá e fala, nossa, é isso. Eu vi que o Ben falou que tal coisa é real. Porque o Walt até pensou nisso na hora de fazer o parque. É isso. A minha intenção com esse conteúdo Disney é melhorar a viagem das pessoas. Porque eu podia muito bem estar falando de, ah, como usar a Lighting Lane. Como usar a Disney+. Mas eu acho que não é o conteúdo que eu quero oferecer. Eu não quero um conteúdo técnico. Eu quero que a pessoa aproveite, ela vai entrar no Magic Kingdom e vai falar, uau, o Magic Kingdom ele é feito de forma sinomatográfica. Então você entra e tem créditos. Quando você olha pras janelas. Como é que é isso? As janelas tem homenagens subliminares aos Imagineers. Que foram as pessoas que participaram do desenvolvimento do parque. Então, por exemplo, o Epcot. Quando você chega no Monorail, aquele trem, aquele monotril. Monotril, olha. Monotril. Monotril. Quando você chega no Epcot, ele é um take cinematográfico. Porque ele vai num plano aberto e ele vai chegando perto da bola e vai fechando o plano. E aí quando você tem uma noção geral, ele abre o plano geral pra você ver o parque inteiro. E aí você chega na estação pra descer e ir pra Catraca. Então te apresenta aquilo antes. Quando você tem essa noção disso, você já valoriza muito mais o que você vai fazer. Não é só uma viagem, tipo, tô indo ver o Mickey e comer hambúrguer. Sabe? Não comer hambúrguer seja ruim, eu adoro. E ver o Mickey, então é incrível. E as duas coisas são boas. As duas coisas são incríveis. Mas quando você vai ver os detalhes. Porque o chão aqui é diferente. Porque o chão dessa área é diferente. Porque eu tô pisando numa área que tem uma textura X. Porque você não vai perceber. Mas você vai sentir. E o seu cérebro vai entender aquilo. E você vai saber que... Ah, aqui tem uma textura mais áspera. Porque aqui remete ao lugar tal. E quando você entende, você fala... Ah, que genialidade. E aí a viagem fica muito mais gostosa. Três anos trabalhando lá. O que é que esses três anos trabalhando lá, tendo contato diário com o conteúdo Disney, além do que você hoje continua tendo mais de um outro lado, que você acha que fez com que hoje... Você é um multiartista, né? Você é mágico, você é stand-up, você é ator e tudo mais. Faz com que isso tenha acrescentado em algo na sua carreira. O que você acha dessa magia Disney que mudou? Acrescentou muita coisa, mas eu acho que a prontidão da mágica, no sentido não técnico, no sentido de estar sempre pronto para oferecer mágica para alguém, e mágica é qualquer coisa que torna o dia de alguém melhor. Sabe? É um bom dia que você dá para uma pessoa que não está esperando um bom dia. É você chegar em casa e apertar o térreo de volta no elevador para a próxima pessoa pegar aquele elevador. Isso é fazer mágica para alguém. Na Disney, a gente está sempre nesse estado de prontidão de mágica. Eu não sei, mas existe um estado de cast member que a gente fica... Logo quando eu voltei, algumas vezes, eu voltava e parece que as pessoas olhavam para mim e sabiam que eu tinha sido cast member. Porque o povo parava para me pedir informação na rua. Mas por que você estava com a plaquinha de cast member? Aqui você esqueceu de tirar? Eu acho que existe uma name tag invisível que a gente fica aqui. É muito impressionante. Mas eu acho que o que eu aprendi mais é essa ligação com as pessoas. Você muda o jeito que você lida com pessoas. É muito impressionante. Você passa a tratar as pessoas de forma diferente. Então, a sua relação com o mundo muda. Tem um período em que realmente todo mundo que ama o universo da Disney fica sempre assim, nesse estado de magia constante, que é quando acontece a D23. E o senhor, lá nas redes sociais, lá no Instagram, ficou ligado em tudo que estava acontecendo na D23 lá nos Estados Unidos. Acontece esse evento para falar de várias novidades. Eu tenho até um desafio para fazer com você aqui. Porque é basicamente o seguinte. Eu queria saber se você consegue me falar, porque você ficou ligado, inclusive, horas e horas na frente de tudo que estava rolando por lá. Quero saber se você consegue, em 60 segundos, no máximo, me falar do que mais te impactou. Do que mais te... Nas novidades. Um resumo para quem não viu nada da D23. Resumo D23. Vamos lá. Começando. Primeira coisa, maior assunto. Terra dos vilões no Magic Kingdom, seguida de Terra de Monstros S.A. no Hollywood Studios. Seguida de Joe Rhodes sendo Disney Legend, maior Imagineer de todos os tempos. Mentira, Tony Baxter também. Mas também John Williams sendo Disney Legend. Jamie Lee Curtis sendo Disney Legend. E Terra do Cars no Magic Kingdom. E o que mais que teve? Monsta S.E.S. falou? Hã? Monsta S.E.S. falou? Monsta S.E.S. eu falei. E Animal Kingdom, Encanto, Indiana Jones no Animal Kingdom e Carrossel do legado Disney no Animal Kingdom. E o que mais? E tem mais... Os trailers todos. E os trailers todos novos. Live action do Stitch. Gente, live action do Stitch. Live action do... Branca de Neve saiu trailer também. E vai ter, vai ter, vai ter o quê? E sai trailer novo de Moana 2. Moana 2, Frozen 3. Frozen 3 também. Incríveis 3 foi anunciado. Incríveis 3. E tem mais coisa também, tem mais coisa também. Toy Story 5! Toy Story 5, exato. Ufa! Branca de Neve também ganhou um trailer novo. Galgador... Ó, ó. Vamos assistir o trailer antes de mais nada. Pra quem vai trabalhar? Aprenda uma canção. Espelho, espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Aprenda uma canção. на soonissance. Aprenda uma canção. Branca de Neve an imaginação. Tá aí, Branca de Neve Sete clássicos, personagens com ela Galgador com a... Maravilhosa, né? Linda, incrível, maravilhosa E a expectativa pra esse Branca de Neve também é gigante Eu quero muito ver Quem faz o espelho? Eu acho que a voz do espelho é tão mágica É muito mágica É muito impressionante Um dos momentos Disney mais incríveis pra mim É quando o espelho aparece no Fantasma Ah, é muito legal O espelho do Fantasma que é muito legal, né? Aquela reunião de todos os personagens ali Passando todo mundo, no final do parque já Que tá todo mundo cansado, de certa forma Resgata aquela energia e depois vai feliz pra casa Enfim É muito bom E Mufasa? Ah, fala antes Vão cortar, provavelmente que eu vou falar aqui Eu falo, eles cortam, as aldeias É... Pumba, na frente das crianças, não Ah, desculpa Os que vão cortar É, os que vão cortar Mas se não cortarem, a gente segue com... Vamos conferir também Mufasa Pois é, aliás Pra quem achava que não poderia ter mais ali História pra gente aproveitar de Mufasa Pois é E o Taka, hein? Virou o Scar E a cicatriz, como é que fica? Vamos conferir o trigo Eu vou contar uma história Uma história de um filhote Não muito maior do que você Só pra eu entender A gente não tá nessa história? Tem um monte de histórias com a gente Conta uma dessas Muito antes deles se tornarem lendas Mufasa e o príncipe Que seria conhecido como Scar Se tornaram irmãos Olá, qual é o seu nome? Mufasa Eu pedi pra você me esperar Não podemos deixar ele aqui Regras são regras, Taka O rei nunca vai aceitar um desgarrado Não sou desgarrado Eu só estou... Perdido Não nos associamos com forasteiros Taka é o futuro rei Nós temos que proteger a linhagem Mas pai, eu salvei a vida dele Eu tenho um segredo, Mufasa Eu sempre quis um irmão Era um irmão que eu queria Era um irmão que eu queria De vez em quando eu sinto um cheiro É muito suave no vento E me lembra da minha casa Depois, ele sobe Você e Taka juntos Essa é sua casa Agora com a Dany Achem o seu lugar No ciclo da vida O ciclo está quebrado Haverá apenas um Rei leão Mufasa, corre! Nós temos que lutar juntos Se lutarmos, vamos morrer Só pra constar Não foi pra isso que eu vim Eu estou aqui pra te proteger, meu irmão Mufasa! Essa foi, mas é ruim! Estamos vivos! Eu consegui! Eu salvei a gente! Salvou, é? Essa história do... Ele era bonzinho, Beto É, não faz sentido Não faz sentido Ele era bonzinho E virou um dos maiores vilões Que a gente... Ele é fascinante, né? Esse cara é muito legal Mas eu acho que é bem comum, né? Você entende, né? De onde surge É bom você ver Qual que é a origem do vilão, né? Eu gosto disso Eu gosto disso também E o bom é que a gente vai precisar Esperar muito Não, já está aí Eu sou ansioso, então Não acho bom esperar Não é Tiana, mas está quase lá É isso Mas Tiana também ganhou data Agora tem data Tem data Tem data Pra gente aproveitar mais um ride Ganhar ou perder A primeira série original Do Disney Plus também Indo pro Disney Plus Chegando Você conferiu alguma coisa De ganhar ou perder? Ainda não Vi imagens As imagens que eles soltaram Mas eu estou muito ansioso Pro Dreams Productions Ah, sim Dreams Productions Também que tipo Aí você tem Sonhos e tudo mais Tem muita coisa, né? É um spin-off De divertidamente Então, que já fez sucesso absurdo E agora você tem um pouco Da cabeça da Riley Com sonhos e tal Imagina Porque a gente sempre fala, né? Nossa Não sei se você fala isso Mas às vezes eu falo Cara, o roteirista do meu sonho Hoje caprichou Ah, sim Tem uma sala de roteiro Que está muito legal hoje E a sala de sonhos Indivertidamente É muito legal É muito legal É muito legal Eles ali produzindo Como se fossem animadores Mesmo e tudo mais É maravilhoso A captação e tudo mais Que aparece no filme Cara, eu estou louco Pra ver esse Dream Productions Pra mim Eu acho que das novidades É o que eu mais quero ver Olha, por falar em novidade Agora no dia 28 de agosto Aqui no Disney Plus A gente também tem uma série nova Que com certeza Você vai ter que assistir Que é o som e a sílaba Não é impressionante Parece anestesiada com a música Ela não ouve música com a gente Eu sei Sa... Sarah Sarah não sei é... Como lidar com isso A minha mente funciona De uma forma diferente da sua Consegui falar com a professora De quem você me contou Leonor Delis Está ansiosa pra aula de canto? É... Nível máximo Você era uma soprano Com possibilidades E me disse também Que você é especial Especial Tudo em mim É particular Sejamos sensatas Essas aulas são uma perda de tempo, né? Você precisa transmitir Essa juventude apaixonada Durante a área Talvez você esteja Me rejeitando Porque eu te desperto A lembrança da sua filha Sua hora acabou, Sarah Eu não consigo me comunicar Muito bem com as pessoas É muito difícil O que é que você quer de mim, Sarah? Eu preciso ter um trabalho Se o mundo me vira as costas Eu viro as costas pro mundo Nós duas sabemos, Sarah Quanto você quer ser independente Eu não vou conseguir Por que colocar todas as mentes Em uma única caixa? Senhoras e senhores A nossa Sarah Dilson e a Sílaba Essa atriz maravilhosa Com a gente aqui no Disney Talks Alessandra Maestri Obrigada Seja bem-vinda Que incrível Aliás, logo de cara Eu já quero Que você conte um pouquinho Para as pessoas Da experiência Porque era um musical Que virou série agora Essa relação com o Miguel Esse texto A Sarah Que é incrível O Miguel escreveu O Sonho e a Sílaba Inspirado E especialmente Para mim E para a Mirna Rubin E a Disney Foi assistir E falou Que iremos transformar Em uma série E agora a gente tem O Sonho e a Sílaba Série original Do Disney Plus Conta para a gente Um pouquinho mais da Sarah Porque a Sarah É esse personagem Que ele é encantador E eu acredito Que é um personagem Desafiador Pelo autismo Por toda a sua questão Com a música É um personagem Muito, muito especial Eu assisto o trailer E fico emocionada De novo E a Sarah É uma personagem Que está no espectro autista E tem Além de autista Ela tem Um traço de genialidade Para a música Em especial A ópera A Mirna Rubin Que foi minha professora De canto Na vida real Faz o personagem Da professora de canto De Sarah E a Sarah Quer chegar no mundo Mas tem alguma dificuldade Na comunicação A Leonor Que foi uma diva Internacional de ópera E é uma grande Professora de canto Se fechou para o mundo Por conta de Desilusões da vida Mas tem todas as ferramentas De comunicação De uma De uma mestre De comunicação De uma diva Internacional de ópera O encontro das duas Faz com que uma Quebre as defesas Da outra E desabroche a outra Então é muito lindo E é legal essa relação É legal Essa coisa De sair do palco E para a série Porque Tem uma mudança Grande na linguagem Até na própria Sarah Talvez Eu queria que você falasse Se existe ou não Uma mudança da Sarah Se você percebeu Uma mudança da Sarah Da série Para a Sarah Para a Sarah Do musical A gente consegue Mostrar mais nuances Interpretando a Sarah Na TV Como a câmera Está mais próxima No palco Eu tenho que levar O foco do público Eu tenho que direcionar Para onde você vai olhar Na televisão Na televisão A câmera já está No lugar Onde você tem que olhar E aí dentro disso Eu consigo te trazer Para um mergulho Mais profundo Com mais detalhes Mais nuances Então Um pequeno olhar Que eu teria aqui No palco não se vê Na série tem Muito disso Infinidade Então você vai conhecer A Sarah Mais profundamente Mais ricamente Não É incrível Eu estou apaixonado Pela série já Série estreia no dia 28 Mas De uma sensibilidade De um De um cuidado Ali na produção Que realmente impressiona Ô Ben Você já conhecia A Alessandra Maestrini Que eu fiquei sabendo Sim A gente estava Nos cálculos aqui Há 20 anos 20 anos Sempre gostou Muito de musical Sim Eu Sabe que Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era fanzinho Era isso mesmo Essa é a relação E agora eu sou O grupo dele Porque gente Ele é muito Você está contando aqui Do que ele Sabe da Da Disney E você tem Todo o seu público Mas eu não sei Ele é muito engraçado Gente que homem engraçado Gente o stand up do Ben E além de tudo Ainda mágico Eu sou muito 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 fã Mas eu confesso Que eu tenho um pouco medo De Ben Porque você está aqui E do nada Ele está tirando Cartas da boca Sai uma coisa É impressionante Eu vou fazer uma mágica Todo duvido Vamos lá Você está desafiado A fazer uma mágica Aqui no Disney Talks Para mim e para a Alessandra Maestrini Porque não tem problema A pessoa que sai de casa Vestida de Mickey Nada com baralho no bolso Não tem Você trouxe mesmo o baralho Eu trouxe Eu trouxe Tá aí Eu vou Você conhece as cartas? Você joga alguma coisa? Não Não? Tudo bem Não tem problema não Não conheço as cartas Mas não joga Não joga não Tudo bem Pega uma carta Pega uma carta qualquer Ver qual foi Não deixa eu ver qual foi Ok? Tá Fala para aqui Onde você quiser Fala para Para Põe ela aqui Por favor Beleza Maravilha Quem que a gente chama Para descobrir a carta? Quem que a gente chama Para descobrir a carta? Não sei Você pode chamar quem Quem é o líder do clube? Quem é o líder do clube? É o rapaz O chamado Mickey Esse é o líder do clube? Acho que é Não é Não sei Não O que você fez aí? Peraí Deixa eu ver se ele vê Ah Apareceu o Mickeyzinho aqui Olha que legal Não, não é a carta Que ela puxou Apareceu Ale, qual carta você pegou? Tá vendo? Onde que eu tô aqui? Eu decorei o número Vamos ver se eu decorei A florzinha Acho que foi dois de paus Dois de paus Será que foi? Será que foi? Vamos ver Um Dois de paus Acertei O Mickey acha tudo O Mickey acha Luciano, eu vou fazer com você Não tem que chatear não Peraí, eu vou deixar aqui Não é possível Não, não é possível Deixa ela aqui Põe a caneca em cima aqui Fala para Para Aqui, memoriza essa carta aqui Ok Memorizou? Perfeito Tem que fazer Não, você não vai Não vai Não é possível Sabe quando eu trabalhei na Disney Eu aprendi uma coisa Ok É a primeira coisa que eles falam No Traditions Que é o treinamento O que que é? A primeira coisa que a gente aprende É que só existe um Mickey E é verdade E só existe um Mickey Só existe um Mickey Ah não Qual a carta que você pegou? Um 10 de paus Faith, Trust, Pixie Dust Senhoras Pode botar a palma Tá vendo? É isso É isso Essa magia de Ben Ludmer Ale, por favor Convide A galera em casa Por favor Que tá esperando aí O sonho e a sílaba é incrível Eu já falei aqui O meu ponto de vista Porque eu já tinha oportunidade De assistir um pouquinho E realmente fiquei impressionado Com a sensibilidade Essa história que vai sendo criada Um roteiro tão bem trabalhado A produção tão sensível Alguma direção Fotografia Tantos elementos ali Essa cena que a gente vê No trailer dela Na escada Vivendo a música Como as pessoas Geralmente não vivem É linda É mágico Eu queria que você Convidasse as pessoas A assistirem É isso que eu ia dizer Que eu não acho Que foi à toa Que marcaram nós dois No mesmo programa O sonho e a sílaba Estreia dia 28 de agosto Só no Disney Plus É uma série Emocionante Divertida Engraçada Esclarecedora Surpreendente E mágica A gente espera vocês Assistindo ao sonho e a sílaba Você falou dos detalhes A direção da Juliana Von Lanten E da Sininha de Paula Que arrasam também E o texto É de Miguel Falabella E vamos aproveitar então E vamos com esse recadinho Aí pra você de casa também Recadinho de alguém mais que especial De o sonho e a sílaba Alô galera da Disney Talks Miguel Falabella aqui Eu tô aproveitando esse momento Pra dizer a vocês Que são fãs desse universo Mágico da Disney Que vem aí uma série Muito bacana Muito emocionante Uma série que eu escrevi Com muito carinho Baseada numa peça Que eu já tinha escrito Originalmente E especialmente Pra Alessandra Mestrine E Mena Rubim O sonho e a sílaba Essa série vai estrear Dia 28 de agosto Gostaria que vocês Colocassem na agenda A história de uma mulher Neurotípica Que sonha em ser Uma cantora de ópera Uma mensagem De superação De esperança De luta Tô muito orgulhoso E gostaria que vocês Dividissem comigo Essa alegria Muito obrigado E até lá 28 de agosto Põe na agenda Tá na agenda Miguel Obrigado pelo recado É claro que A gente vai Ouvir falar Bastante Vai ouvir Essa trilha sonora Também que é muito legal De o sonho e a sílaba Dia 28 de agosto Vou fazer uma brincadeira Com vocês agora O que será que é Algumas imagens Cenas clássicas Aí do universo Da Disney Dos filmes da Disney É bem simples Na verdade Tá na tela Se vocês souberem De que filme é Vocês me falem Agora A primeira tá ali Tá Ah isso aí já é? É Você acha que é o que? Rei leão? Rei leão É rei leão Certa a resposta Certa a resposta Já pra gente entrar No clima de Mufasa Tá aí Imagina a tela Quem são essas mãos? Moana Certa Certa a resposta Moana Moana Nois também Filme novo Que chega esse ano também Próxima Imagina a tela A gente ia falar Rei leão de novo Não Eu ia falar um Que eu não sei Se é Eu lembrei na verdade De um filme Que eu nem sei Se é Disney Tamo lá Tamo aí A Pantera Negra É da Disney É da Disney É Mas não é não É rei leão mesmo É rei leão também Acho que eles vão repetir alguns Tinha pegadinha 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 no micão Era live action antes Exato Vai lá Próxima imagem Próxima imagem Branca de Neve Branca de Neve Certa a resposta também Branca de Neve Vocês são muito afiados Tem mais uma imagem Então Não E só mais uma coisa Porque eu fiz uma perguntinha Aqui no começo desse episódio Que era perguntando Para as pessoas Basicamente a pergunta Era a seguinte Tem uma franquia Que é muito querida De todo mundo Em que Ela é homenageada Num filme Que é mega famoso Da Pixar E se você não lembra Que cena é essa Que filme é esse Eu vou te dar a resposta agora Porque em Toy Story 2 A gente tem uma referência A Star Wars É uma cena clássica Ali com o Zerg Basicamente falando E contando Para o Buzz Que ele é o pai dele Faz referência lógico A Darth Vader E Luke Skywalker De Star Wars Está aí a resposta Para você que estava esperando Desde o começo desse episódio Alessandra Maestrine Muito obrigado Sucesso absurdo Que vai ser Se sonha a sílaba Já te espero aqui Uma próxima vez Para a gente comentar Um pouquinho do sucesso Da primeira temporada Isso mesmo Não é? Sim, sim A gente quer muito Fazer uma segunda temporada E história tem para contar Tem, né? E é uma história linda mesmo Obrigado Ah, eu amei Que a gente está Junto aqui Sabe o que é muito Muito maluco? É que essa pessoa aqui Foi uma das grandes influências Que eu tive Para entrar no show business No Le Miserable Você me fez Vir agente de palco Ai, gente Eu sou demais Viosa E a gente se encontra Na Disney Que é o lugar Que eu mais amo No mundo Eu te beijaria Mas não posso Obrigado a vocês Muito obrigado Voltem Com certeza vocês vão voltar Porque a gente tem Muita coisa para falar ainda Do universo da Disney Disney Plus E tudo mais Muito obrigado É isso E olha só Lembrando você de casa Que a D23 está chegando Nos dias 8 a 10 de novembro Lá no Transamérica Expo Center Em São Paulo E você pode conferir Todas as novidades Lá no D23brasil.com.br Deixa aqui nos comentários Quem você quer ver No próximo episódio Aqui do Disney Talks Siga o canal aqui E claro Também compartilha esse vídeo Com quem ama Esse universo Que a gente ama tanto Que é o universo de Disney Amamos tudo na Disney O som e a sílaba Tchau Tchau Tchau